PT faz seminário para se aproximar de evangélicos e mostrar que o partido atua à luz da Bíblia. O evento é uma tentativa petista para conquistar o eleitorado, que é refratário ao partido e que votou em peso em Jair Bolsonaro na última eleição presidencial. Lideranças protestantes petistas, como o ministro Jorge Messias e a deputada Benedita da Silva, estão confirmadas. O PT precisa decidir. Não foi o PT que formalmente emitiu uma nota apoiando a ditadura do Maduro? Pelo que eu saiba, aliás, acho que a grande parte dos brasileiros também sabe que cristão jamais vai apoiar algum tipo de prisão, opressão, ditadura. Aliás, é bem contrário do que Cristo prega. Cristo veio, Jesus veio para libertar os cativos. Também acho que não é pauta dos cristãos defender aborto, defender bandidólatras, bandidolatria. Eu acho que isso não é pauta de cristão. Então, basta o PT abrir a boca que cristão de verdade percebe no milésimo de segundo que aquilo é fake, que aquilo é forçado e que é, inclusive, uma obra, né? Eu vou além mesmo porque é isso que realmente eu penso, né? É um partido usado, é o partido das trevas, né? Utilizado para enganar quem sabe roubar e quem sabe matar. Então, além de piada, é mexer e brincar com Deus. Com Deus não se brinca, mas isso quem vai ensinar não sou eu. Para mim, só fico alerta, né? Só fico alerta para que pastores, padres, para quem é cristão e segue Cristo, esse que eu falei, que liberta os cativos, não dê guarida para essas ideias destruidoras do Partido dos Trabalhadores. Não faz o menor sentido ter seminário algum com o Partido dos Trabalhadores e cristãos. Dica constante. É, concorda. Está na Bíblia, né? Tomar cuidado com o lobo em pele de ovelha, né? Que vai ter os falsos profetas e tudo mais. O Satã vai se disfarçar. O Schopenhauer dizia, né? Quem espera que o diabo ande pelo mundo com chifres será facilmente sua presa, né? O diabo se apresenta como alguém que vai defender a democracia, as minorias, os pobres, e no Brasil tem língua presa e nove dedos. Então, é preciso tomar cuidado, né? Agora, na minha época de mercado financeiro, Brau, tinha uma expressão que eu gostava muito, que era assim, caveat emptor, em latim, que quer dizer mais ou menos o seguinte, deixa que o comprador se preocupe, né? Fique atento. Você não pode ficar tutelando. Então, se o sujeito a essa altura do campeonato não entendeu que o partido que defende ditaduras que perseguem cristãos, que defende o aborto em qualquer época da gestação, que defende bandido, que não é a mensagem de Deus, que não é cristão, que não tem nada a ver com a Bíblia ou com Jesus, essa pessoa está muito desinformada, né? Para dizer o mínimo. Então, assim, pô, não apoiou o suficiente para se dar conta? O evangélico vai realmente cair nessa ladainha? Da turma do PT, na Benedita e companhia? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Aí eu tenho que fechar com Einstein, né? Duas coisas são infinitas no mundo. O universo é a estupidez humana. E eu não estou tão certo assim quanto ao universo. E eu não estou tão certo assim quanto ao universo.